Esse aqui é mais um morador aqui do 5.000 reais É morador do... Não, isso aqui eu já vou editando Porque aí eu só vou pegar Mesmo que agora a gente fale Eu vou cortar a fala Eu vou botar a fala que for realmente Necessária Essa senhora aí Isso aqui é mais um morador aqui Que não é beneficiado por nada Eu não tenho energia, não tenho nada Não tenho condição de nada Poço é a mesma coisa Não tem uma água de qualidade Não tem energia Não pode comprar uma comida Porque não tem aonde guardar Entendeu? Comprou, consumiu Entendeu? As crianças, as todas aí Estão estudando essas crianças? Estão estudando, né? Mas quando chega o seguinte Não tem uma vida de qualidade Então a gente precisa ser olhado com mais carinho Para essas pessoas A senhora pode mandar aí A sua indignação Olhar pra... Eu não quero falar, né? Eu não quero falar Eu não quero falar... Então a gente precisa ir lá Porque a gente vai postar